O projeto de alimentação fora do lar do Sebrae, além da capacitação em diferentes áreas, gestão de pessoas, gestão financeira, marketing, além dessa capacitação, que é muito importante, uma coisa muito válida, enriquecedora é a troca de experiências entre pessoas do mesmo setor. Eles estão passando pelas mesmas dificuldades, têm as mesmas dúvidas, têm dicas, já passaram por alguma dificuldade e já encontraram uma solução que às vezes te abrevia um caminho. Além dessa troca de experiência, as palestras, as capacitações, elas são muito mais eficientes por ser direcionadas só para aquele setor. Após as capacitações tem as consultorias, então a consultoria é direcionada para você, para a sua realidade, o consultor vai sentar, às vezes a consultoria no próprio Sebrae, consultoria na empresa, ele vem, conhece a sua realidade, entra na sua empresa e essa consultoria, muitas vezes ela te abre os olhos. O projeto Setor Segmento do Sebrae, ele visa capacitar e trabalhar um grupo de empresários do mesmo segmento. Então, no caso do projeto, estão seis meses, nesses seis meses tem uma capacitação, uma trilha com diversos eventos, que você vai ter marketing, finanças, gestão de pessoas, mídias digitais, que hoje em dia é muito necessário. E no projeto a gente vai passar um pouquinho de cada uma das principais áreas que a empresa precisa para fazer a gestão. Só que o grande diferencial do projeto é que além de fazer essa capacitação do grupo específico, daquele segmento, existe a possibilidade da troca. Então, o cliente consegue trabalhar e encontrar outras 18, 19 empresas que são do mesmo setor. Então, são, no caso de alimentação, outros restaurantes, outras lanchonetes, pizzaria, temaqueria. Então, é uma área onde você consegue dividir as suas experiências, trocar, saber o que os outros fizeram, se deu certo, se não deu. E ao mesmo tempo em que você tem a capacitação coletiva e tem essa troca, você tem aquele momento onde o consultor do Sebrae vai na sua empresa, vai no seu negócio e lá ele vai trabalhar uma área que você acha que é necessária. Então, ele vai sentar com você e vai ver a sua necessidade naquele momento. Então, a ideia do projeto do setor segmento do Sebrae é essa, ajudar os empresários, os pequenos empresários. E isso vai desde aquele pequeno empresário que recém abriu, que está começando o seu negócio, até aquele que já estruturou, já tem algum número de funcionários maior, mas que também precisa de auxílio de alguma forma. Se o empresário, se o empreendedor participa do projeto, vai nos eventos, faz a consultoria e tem dedicação e coloca em prática, eu tenho certeza que ele consegue melhorar o negócio. Isso é fato. A gente observa isso no dia a dia do Sebrae. Eu percebi que meus números estavam deixando a desejar, estavam frágeis, não me ajudavam a tomar decisões corretas, direcionadas. No caso, eram 4% de melhora. Eu acabei no final tendo mais de 12% no ano. E o Sebrae é bem aberto, tem as portas abertas mesmo após o projeto. O dia que você quiser, você pode sentar lá, marcar com o consultor, ainda estou tendo essa dificuldade, ele vai te atender com o maior prazer, sempre visando uma melhora para a empresa, um crescimento para a economia. A gente se capacitando, se fortalecendo, a gente vai ajudar a melhorar a situação. Legenda Adriana Zanotto